Fala galera, antes de mais esse vídeo, mais essa redublagem, a gente queria falar a razão de a gente ter escolhido esse tema pra fazer essa redublagem. É, o que aconteceu foi o seguinte, muita gente que a gente nem esperava curtiu bastante o vídeo do Rock Crossfiteiro e uma dessas pessoas foi o Lucas Luca. Ele veio falar comigo no Instagram, falou que curtiu demais o vídeo e... Então isso que acontece todo dia. É não, semana passada foi a Madonna e aí ele veio falar com a gente, então a gente resolveu fazer uma dublagem com as cenas dele. Uma homenagem. É, aí o que eu pensei, o Lucas Luca falou comigo no Instagram, meu amigo, depois de um mês fui tentar falar com ele pra mandar. Não deu mais, percebi. Ele tem mais o que fazer. Exatamente, e aí como ele tá lançando um clipe agora? A gente entrou de caralho no sucesso. A gente resolveu fazer uma redublagem com as cenas dele, misturou com o Narcos, criou uma história. E roda a vinheta. E o mundo inteiro foi atrás do Lucas Luca, pelo amor de Deus, onde ele está? É super importante isso porque ele faltou o Crossfit agora há pouco. Ele está desaparecido há 44 minutos, tá bom? Eu já avisei a vizinhança. Amanhã à tarde a gente sai dançando as músicas dele pra ver se acha ele até depois de amanhã. E o Lucas Luca? Acho que sumiu. Tá onde? Roubaram? Eu, quem sabe? Tava todo mundo achando que era jogada de marketing, mas nem nós, empresários do Lucas Luca, sabíamos lá que ele tava. Ó, mandaram um monte de foto. Dizendo que viram ele. Esse aqui não é. Esse aqui não é também. O tamanho desse aqui, pô. Nada a ver. A gente precisava arranjar um substituto provisório. Um sósia, pra amenizar a situação. E ele apareceu. O nome dele era Márcio. Porra, esse cara tá demorando pra caralho, meu Deus. Hum, então era que ele pareça o Lucas Luca mesmo, não é real. Se não, tá fudido. Porra, até que enfim. Ligasse lá pro escritório dizendo que teu sobrinho é parecido com o Lucas Luca, trouxe o contrato aqui pra ele assinar. Aqui, aqui, tá tudo bem. Ele não só é igualzinho, como fala igual ao Lucas. Ah, é? E aí, relaxa, pô. Vai tirar de leito isso aí. Igualzinho tu és. Agora só preciso interpretar. Ah, eu vou ter que assinar algum documento? Eu acho que eu tenho a caneta aqui pra ti, peraí. Eu não aprendi a escrever ainda. Mas eu tô quase escrevendo. Tu as coisas acertes, hein? Nós não temos muita escolha. É, vambora. Tens que aprender como falar, que nem o Lucas Luca. É tipo assim, ó. Essa é mais uma do Lucas Luca. Mas esse é o bordão do Kevin, desculpa. Na TV vão te perguntar quantos filhos tu tens, tu vai dizer que tu não tens. E vão te perguntar também se tu não amora. Eu amo suco de amora. Ô, Lucas Luca, o que que você vai preparar aí pra mim? O que que é? Um arroz de ala grega de amora. Ah, quando é louco. Ô, Lucas, por que que fica doce esse arroz aí, ó? É porque eu esqueci a pasta de dente. Ah, é mesmo? É. Ai, gostoso. Olha a camisinha essa caralha. Ai, olha só. Ai, que delícia. Vem cá, gostoso. Vem. É amora. É amora, ó. Dome aí. É bom. É bom mesmo. É. É. Ô, Lucas. Passa o seu amora pra cá pra mim, né? O jogo é o seguinte. É sem rir. Sem rir. Sem rir. Duvido tu me contar uma coisa pra me fazer rir. Pode contar. Eu gosto mais de soltar punho e fazer contatinho. Eu gosto de vocês. É. O senhor eu ganhei. Tá bom, perdi. Ah, que maravilha. Ele pode falar qualquer coisa. Ele até tava se dando bem. Até tem que cantar. Tá bom? Valeu, bicho. Era o rei. E aí? Ele quer cantar com o Lucas Lucco. Pode ser? Roberto Carlos quer cantar no especial de Natal com o Lucas Lucco. Sem playback. Tem algum problema ele cantar? Não. O menino canta. Vocês vão fazer cantor? Canta aí o que tu sabe do Roberto. Roberto Carlos? Tem aquela do... Garçom. Aqui nessa mesa de bar. Sabe qual é? São tantas... Emoções. As curvas já acabam. Na estrada onde eu esqueci. Agora vou distribuir flor pra vocês, tá bom? Toma. Valeu, Roberto. Eu sou foda. Vai vendo. Que isso? Esse guri não canta nada? Como é que tá cantando com o Roberto Carlos? Esse não é o Lucas Lucco. Esse maluco aí é uma farsa. Me ajuda, por favor. Eu tô preso aqui no México. Esse maluco quer que eu ensine ele a cantar. Lucas, tá aí? Onde tu tá, Lucas? Nós vamos te tirar daí, viu? Pra onde te levaram? Eu sou foda, Lucas. Eu sou foda, Lucas. O Lucas é meu amigo. O Lucas vai me mostrar como se canta bem e depois eu libero ele. Bello na bunda. Se vai abundo. Eu sou foda, Lucas. Eu sou foda, Lucas. E eu sou foda. Tchau, tchau.